Gente, olha onde eu tô! Imperatriz Leopoldinense! Uhul! E eu vou lá bater um papo com o Bruninho, mas antes, se você tá chegando agora no canal, já curte esse vídeo, compartilha e manda pra todo mundo ali nos grupos de WhatsApp e Facebook. Ah, eu não posso mostrar muita coisa, mas tem um monte de fantasia ensacada aqui, inclusive tem uma ali tamanho P que me serve. Um monte de coisa! Ah, eu vou chegar, olha, o Bruno, ele tá aqui dentro da sala e eu vou conversar com ele. Posso entrar? Vai me mostrar tudo? Quase! Bruno Oliveira, esse ano você tá aí como assistente da Rosa Magalhães aqui na Imperatriz. Queria que você me falasse dessa fantasia aqui. Essa fantasia é da ala... A ala dos fascistas, a roupa dos meninos, do fascista masculino. E ela vem em qual setor? Vem no setor 3, setor da mocidade. Na parte que a gente conta nesse setor, a gente retrata uma síntese do enredo de 79, o descobrimento do Brasil. E tem essa parte quando chega a história e tal, que quando chega nas Índias e tal, e ela acaba pegando esse foco até chegar no Brasil. Quando a gente pensa a questão do enredo, a gente pensa a questão da sinopse, tudo que tá vindo, a gente pensa que é um desfile que ele tem três cores ali que vão pautar. Verde, que talvez seja da Imperatriz, o vermelho do Salgueiro, porque o Arlindo também passou pelo Salgueiro, e verde de novo, voltando pra mocidade. Como que tá essa pincelada de cores nesse trabalho? Tem essa paleta, tá bem dividida? Como que tá? É assim, na parte do Salgueiro, realmente, a gente puxa pro vermelho, pro laranja, essas cores mais quentes. Quando chega na mocidade, a gente tá pegando essa parte do, como foi realmente o desfile, e que era a marca do Arlindo, puxando pro branco e pro prata. O branco, ele tá pincelando todo o carnaval. Era uma das marcas do Arlindo, né? O uso do branco, do prata, do ouro. Então, a rosa focou o branco e o prata no setor da mocidade. Quando chega na Imperatriz, puxa mais um pouquinho pro verde, para as cores da escola, pro dourado, mescla com vários tipos de verdes, e no final, a gente faz uma brincadeira com preto, com branco, com dourado, com outras cores mais cítricas e tal. Isso aqui é acetato, correto? Isso, é. Acetato. E esse acetato, ele tem essa questão da luz, né? Quando a gente bate, tem o... Além da coloração, que é da coisa do Arlindo, como eu já expliquei, essa questão do efeito da luz, dá um, vamos dizer assim, um tchanzinho a mais na roupa. Você usa um acetato puro, né? Ele reflete mais na avenida, vamos dizer assim. E aqui também, aqui tem um detalhe... É, isso aqui é uma réplica de tipo de adereço que o Arlindo usava nos seus carnavais. uma roseta de acetato que se você pegar os carnavais do Arlindo, ainda mais aqui na Imperatriz, tem esse tipo de trabalho que na época era manual, hoje em dia a gente conseguiu um recurso que possa ser de produção mais rápida, mas que chegue próximo, né? Do que ele fazia. Até nisso, a gente pensou para como pegar, homenagear a pessoa, né? Tentar, no caso do Arlindo, como carnavalês, trazer o máximo dele para os dias de hoje, num bom pensamento assim, para poder estar contando a sua história e estar homenageando numa forma bem correta. Eu ainda era menino, a luz de um nobre vestido, o dom de tocar coração. Bruno, eu quero que você me conte uma coisa agora, porque eu te encontrei há um tempo atrás, ali na Luganiana, procurando bolinha de Natal. Foi agora no início do ano, né? Foi no dia 3 de janeiro. Foi, foi por aí. E aí você falou que estava procurando para colocar numa fantasia. E esse adereço, que é de uma fantasia que representa o Debrê no Salgueiro? Isso, isso aí. Tem bolinha de Natal? É isso mesmo? É, eram essas bolinhas mesmo que eu estava procurando. Essa aqui, tem uma outra aqui também, né? É, essa aí estava resolvida, mas faltava essa ainda aqui, cara. E achou todas? Cara, no laço, eu achei essas bolinhas de Natal que faltavam, porque isso aí, bolinha de Natal, foi uma dozinha de barracão que deu, porque é uma coisa que vai estar pontuando nos vários momentos, em vários fantasias. E a quantidade é bem grande. Então, assim, faltavam 40 e poucas. E assim, depois de andar, 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 encontrei um comprador do Salgueiro e disse, Bruno, vou te indicar o lugar que vai salvar tua vida. Aí fui lá que eu consegui as bolinhas de Natal e consegui solucionar o problema do adereço. E o meu também, né? E tem, esse adereço é o da ala do Debrê? Debrê, é, Debrê com pássaros, os vendedores de pássaros. E tem mais adereço pela escola, adereço de mão? Tem, porque era uma das marcas do Carnaval do Arlindo. Então, isso vai estar também em selando, né, esse adereço em vários setores do desfile. Bruno, eu já quero vir aqui de modelo, de protótipo. Tem vaga, eu só sou baixinho, né? Mas é intelectriz, né? Sou, tem vaga. É, pra você ter. Gente, eu tô me sentindo, gente, é muito grande, vocês não tem, peraí, essa é a fantasia do setor do Salgueiro. Isso, é a São de Debrês. Que é a mesma do... O adereço de mão que pegou antes. Das bolinhas lá do... Eu queria que você falasse um pouquinho dos materiais dessa fantasia, porque diferente da que a gente viu da aula de passistas, essa aqui, ela parece ter muita coisa, muito volume, muita renda. Eu queria que você falasse desses materiais utilizados pra chegar a essa... Então, a gente pega referências que foi do Carnaval, né? Por exemplo, a questão da renda. A renda é uma coisa que também era uma outra marca do Arlindo. Então, a gente está pontuando também no máximo possível a renda está sendo usada como material no Carnaval da Inferiatriz. Quando a gente chega aqui no Debrê, no mesmo setor, a gente mescla com outros materiais, com feltro, com acetato também pra dar certa modernizada com figurino comparando com o da época. Aqui também a gente pega modelagem, estilo que era do Arlindo, e dando uma certa cara nova, né? Praquilo que ele já tinha criado, criou, como eu já expliquei. A questão de trazer o que foi feito para algo mais atual. Porque, senão, o Carnaval fica muito retrô, muito com pegada de 50, de 60, de 70. Tá, tem essa pegada, porém, com um olhar mais moderninho, vamos dizer assim. E eu queria mostrar que tem um detalhe aqui nesse chapéu que são os passarinhos. Onde que está? Que eu não consigo ver. Está aqui? Gente, olha que coisa mais fofa. esse palco iluminado dancei, sabia, cantou meu apogeu. É isso, Bruno. Obrigado pelo nosso passeio. Eu posso levar essa fantasia? Posso, não. Mas nem posso levar? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho? Não, não. Ah, não, me deixa aí. Peraí! Seja amada imperatriz!